Olá, seja muito bem-vindo. 21 dias para curar a sua vida. Curso no formato de livro da Louise Ray. Aprendendo a se amar trabalhando com o espelho. No final de cada dia de trabalho, tenha meditação guiada. 20º dia, penúltimo episódio. Ensinando o trabalho com o espelho para as crianças. As crianças também enfrentam o estresse da vida. Hoje você vai aprender a praticar o trabalho com o espelho, com os pequenos e assistir aos milagres que acontecem. Você está quase no final destes 21 dias e está evoluindo lindamente. Eu aplaudo o seu comprometimento e dedicação. Todos os dias, ao praticar o seu trabalho com o espelho, você está se dando o presente do amor. E todos os dias, ao praticar o seu trabalho com o espelho, você está deixando ir embora as antigas crenças negativas que carrega há tanto tempo. De onde vieram essas crenças negativas? Nós as incorporamos na infância. Absorvemos cada palavra que nos foi dita. Quanto mais ouvimos os nossos pais ou outros adultos dizendo coisas negativas sobre nós, mais acreditávamos neles. À medida que crescíamos, muitas vezes colocávamos apelidos cruéis uns nos outros. E nos menosprezávamos reciprocamente. Mas por que nós fazíamos isso? Onde aprendemos esse comportamento? Muitos de nós fomos taxados pelos nossos pais ou professores que éramos burros, quietos demais ou preguiçosos, encrenqueiros ou não éramos suficientemente bons. Talvez nos encolhêssemos ao ouvir essas declarações, mas nós acreditávamos nelas. Poucos de nós percebemos o quanto essas crenças doem e quão profundamente enraizadas nossa dor e vergonha se tornariam. Olhe para trás em algumas das lições mais difíceis deste curso, lições em que você descobriu crenças que o bloqueavam, quando você fez o trabalho com o espelho e o registro no diário. Entendeu que essas crenças muitas vezes resultaram de dores do passado, da infância? Na escola ninguém me ensinou que a escolha das palavras provocaria efeitos na minha vida. Ninguém me ensinou que os meus pensamentos eram criativos, que eles poderiam literalmente moldar o meu destino. Ou o que eu dei verbalmente voltaria para mim como experiência de vida. Ninguém nunca me ensinou que eu merecia ser amado, ou que merecia que coisas boas acontecessem comigo. Certamente ninguém me ensinou que a vida estava aqui para me apoiar. Nós podemos mudar tudo isso para os nossos filhos agora. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer por eles é lembrá-los da verdade básica de que são amados. O nosso papel como pais não é sermos perfeitos. Fazer tudo certo, mas sermos amorosos e gentis. As crianças de hoje têm que lidar com muito mais problemas do que nós, quando tínhamos a sua idade. Eles são constantemente bombardeados com notícias sobre o estado crítico do mundo e precisam fazer escolhas complexas. Como as crianças lidam com esses desafios é um reflexo direto da maneira como elas realmente se sentem a respeito de si mesmas. Quanto mais as crianças se amam e se respeitam, mais fácil é para elas fazer as escolhas certas na vida. É importante incutir nos nossos filhos o senso de independência e poder e a noção de que eles podem fazer a diferença no mundo de hoje. Acima de tudo, é importante ensiná-los a amar quem eles são. Saber se são bons ou suficiente não é o que importa. Os jovens olham para nós e ouvem cada palavra que dizemos. Seja um exemplo brilhante de declarações e afirmações positivas. Quando você começa a acreditar neles, eles acreditarão também. Alimente as crianças na sua vida como você aprendeu a se nutrir. Lembre-se, ninguém tem o filho perfeito ou o pai perfeito. Nós somos obrigados a fazer más escolhas de vez em quando. Isso é simplesmente parte da aprendizagem e do processo de crescimento. O importante é amar o seu filho incondicionalmente. E mais importante ainda, amar a si mesmo incondicionalmente. Então, veja os milagres acontecerem para os seus filhos e também para si mesmo. Vamos afirmar. Eu posso ser o que quero ser. Eu posso fazer o que quero fazer. Toda a vida me apoia. Exercício do vigésimo dia de trabalho com o espelho. Eu gostaria que você assistisse ao vídeo de uma garotinha doce fazendo suas afirmações. Chama-se Jessica Daly Affirmation ou a afirmação diária de Jessica. Assista a este vídeo com seu filho ou qualquer criança que faça parte da sua vida. Pode até ser a sua criança interior. Peça ao seu filho para fazer as suas próprias afirmações diárias. Assim como Jessica fez um vídeo. Pergunte a criança o que é ser feliz. E diga isso para o espelho. Você pode começar este exercício fazendo o seu próprio trabalho com o espelho. E convidando o seu filho para participar. Diga afirmações como Eu te amo. Eu amo tudo em você. Eu sou ótimo. Eu sou bonito. O meu cabelo é legal. Eu sei dançar como a minha cantora preferida. Reserve um horário todos os dias para fazer o trabalho com o espelho na companhia do seu filho. Mesmo que sejam alguns minutos pela manhã. O poder está dentro de você. 20º dia de registro no diário. 1. Comece o exercício com o diário de hoje lendo uma história extraída do meu livro As Aventuras de Lulu. Eu vou deixar disponível aqui no canal um vídeo com a historinha As Aventuras de Lulu. 2. Separe papel de desenho, lápis de cor, marcadores coloridos, giz de cera e cola. E peça ao seu filho para desenhar um espelho mágico assim como Lulu faz no livro. 3. Incentive a criança a decorar o espelho. Colhe fotos bonitas em volta. Adicione brilho. Use muitas cores. 3. Revezem-se olhando para o espelho mágico e digam coisas maravilhosas sobre si mesmo. 4. Anote as declarações positivas que você e seu filho fizeram. E repita-as quando estiverem fazendo o trabalho com o espelho juntos. Mensagem de amor do 20º dia. Eu me comunico abertamente com os meus filhos. É de vital importância manter abertos os canais de comunicação com as crianças, especialmente durante os anos da adolescência. As crianças geralmente são tratadas à base do Não fale isso, não faça isso, não sinta isso, não seja assim, não expresse isso. Já que tudo o que ouvem é não, não e não. Eles param de se comunicar. Então, quando as crianças crescem um pouco, os pais reclamam. Meus filhos nunca me ligam. Por que eles não ligam? Porque as linhas de comunicação foram cortadas. Quando você mantém o canal aberto com seus filhos, usando declarações positivas, como não há problemas em se sentir triste. E você pode falar comigo sobre isso. Eu os encorajo a compartilhar seus sentimentos. As linhas de comunicação são restauradas. Para finalizar, vamos à meditação guiada. Procure um local tranquilo. Sente-se e relaxe. Meditação do 20º dia. Dê as boas-vindas às crianças. Coloque uma mão sobre o seu coração. Feche os olhos. Permita-se não apenas ver a sua criança interior, mas também ser aquela criança. Peça a alguém para ler o parágrafo seguinte para você. Imagine que está ouvindo seus pais dizerem isso. Nós queríamos muito você para fazer parte da nossa família. Você é muito importante para nós. A família não seria a mesma sem você. Nós te amamos. Queremos te abraçar. Queremos ajudar você a crescer até ser tudo o que pode ser. Você não precisa ser como nós. Você pode ser você mesmo. Nós amamos a sua singularidade. Você é lindo. Você é tão brilhante. Você é tão criativo. Temos muito prazer em tê-lo aqui. Nós agradecemos por você ter escolhido a nossa família. Você é uma bênção. A sua chegada foi uma bênção. Nós amamos você. Nós realmente amamos você. Deixe a sua criancinha fazer essas palavras serem verdadeiras para você. Esteja ciente de que todos os dias você pode olhar no espelho e dizer essas palavras. Você pode dizer a si mesmo todas as coisas que queria ouvir dos seus pais. O seu filho pequeno precisa se sentir querido e amado. Dê isso a ele. Não importa quantos anos você tem. Se está doente ou com medo, a criança dentro de você precisa ser desejada e amada. Continue dizendo a sua criança interior. Eu quero você e te amo. É a verdade para você. O universo quer você aqui. E é por isso que você está aqui. Você sempre foi amado e sempre será amado por toda a eternidade. Você pode viver feliz para sempre. E é assim que deve ser. O exercício e as perguntas para registro no diário ficarão na descrição do vídeo. E também vou deixar disponível no canal um vídeo com a historinha e as aventuras de Lulu. E se você achar que esse vídeo pode ser útil a alguém, compartilha. Gratidão e até o próximo vídeo com o vigésimo primeiro dia. Último dia de trabalho.